O principal objetivo aqui das novas instalações era centralizar todo o nosso estoque, estava dividido por vários armazéns, agora tenho tudo aqui centralizado. Outro dos objetivos era ter a parte administrativa toda junta, portanto, teve que ter em Samaraj, em Faro e em Portimão, juntar aqui as coisas, portanto, ter mais capacidade de armazenagem, melhor desempenho nas cargas e descargas, chegar um contentor, dois contentores ou quatro contentores, nós temos agora capacidade para os receber, enquanto antes tínhamos de estar a programar um dia, vem um no dia, outro no outro, e agilizar um pouco as entregas e tudo mais. Dada a contingência do período que estamos a viver com a pandemia, eu pergunto-lhe a reação que a Fichavec de Janeiro está a ter em relação a esta pandemia e o que é que mudou na empresa. Nós tivemos de ser mais proativos, uma das coisas é o online, outra das coisas é de reduzir custos, que era uma das principais, baixamos vendas para tentarmos chegar ao final do ano com o mesmo nível de rentabilidade que tivemos no ano de 2019, só havia uma situação, se as vendas não sobem, devido um pouco à pandemia, eram reduzir custos, ir à procura de outro ministro de mercado foi aquilo que nós fizemos e vamos fechar o ano de 2020 com os mesmos resultados que tivemos em 2019 e com o pessoal sempre mais motivado e pronto, aqui sempre para enfrentar agora 2021. Neste momento estou cá por Portugal, mas antes estava em Inglaterra a estudar em Cambridge, em International Business Management. Neste momento estou a ter aulas online, mas de vez em quando venho aqui dar uma ajuda ao pessoal, mas no futuro intenciono ser uma mais-valia aqui na empresa, pois como estou em Inglaterra, estou adquirindo novos conhecimentos e intenciono adquirir novos contactos, tudo o que possa beneficiar a empresa para que no futuro seja uma mais-valia. Para este ano de 2021, eu pergunto-lhe então as perspectivas, nomeadamente a nível da revenda e do retalho. A nível de retalho, os postos vão estar abertos, nós não vamos fechar, o outro passado também não fechamos, não mandamos ninguém para lay-off, aguentamos a empresa a trabalhar, nunca chegamos a chegar ali numa ruptura onde tínhamos de fechar, apesar de ter bastante quebra no retalho. Em 2021, vamos na mesma perspectiva, vamos olhar aqui para a frente, vamos ver os desafios que vamos ter aqui à frente, porque para mim o obstáculo é um desafio e vamos conseguir o ultrapassar. Pelo menos tenho uma equipe muito motivada, vejo as pessoas não tão apreensíveis, também vejo que as coisas não vão ser fáceis, honestamente, mas já estamos habituados a isso e é isso que nos dá força.